Hoje a nossa aula vai ser sobre um assunto que muita gente pede, muita gente tem dúvida e é um assunto que causa muitas discussões. Vamos falar sobre a palavrinha over, tá? Eu vou te explicar todos os significados e usos dessa palavra e eu tenho certeza que muitos deles você nunca pensou que essa palavra pudesse ter e eu acho que eles vão te surpreender bastante. Vamos lá? Então, pessoal, seguindo com mais um vídeo de palavras que causam confusão e a palavra da vez é a palavrinha over, né? Ela pode ter vários significados e uns muito além do que a gente imagina. É uma daquelas palavrinhas que dão um nó na nossa cabeça, não é verdade? E o over pode ser muito astuto às vezes, pessoal, e por isso pode ser difícil entendê-lo. E quando vemos os gringos usarem essa palavra em diferentes contextos, deixa uma pulga atrás da nossa orelha. Então, hoje eu vou te passar vários significados para essa palavra. Aula longa hoje. Infelizmente, não dá para te ensinar tudo em um vídeo curto, ok? Então, bear with me, ok? Então, vamos começar com o primeiro, que é a preposição over, que a gente está mais acostumado. A preposição over tem o significado de sobre, acima, em cima. Ou até mesmo por cima. É uma preposição de lugar que tem a ver com a posição de algo ou alguém em relação a alguma outra coisa. Então, olha só esses exemplos. There is a bridge over the river. Há uma ponte sobre o rio, certo? He is holding an umbrella over their head. Então, ele está segurando uma sombrinha, né, sobre a cabeça deles. The drone is flying over the park. Então, o drone está voando por cima do parque, certo? He threw the ball over the wall. He threw the ball over the wall. Ele jogou, ele arremessou a bola por cima do muro. She put the blanket over the baby. She put the blanket over the baby. Ou seja, ela colocou o cobertor, a manta, sobre o bebê. Até aí tudo bem, né? A gente já conhece a preposição over com esses significados. A preposição over também pode ter o significado de mais de ou mais que. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, he must be over 50. Ele deve ter mais de 50, no caso de idade, né? Ele deve ter mais de 50. Então, over, over 50. Aqui está o 50. Over 50, ok? She spends over two hours to do her homework. Então, ela gasta mais de duas horas. Mais que ou mais de. Mais de duas horas para fazer o seu dever de casa, ok? The rooms are over two hundred dollars a night. The rooms are over two hundred dollars a night. Os quartos são mais de duzentos dólares por noite. Pegaram? Então, mais de ou mais que. Você pode usar também o over para indicar escolhas, né? Preferências. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Olha esse exemplo. I prefer wine over beer. I prefer wine over beer. Então, eu prefiro o mais vinho do que cerveja. Entre os dois, eu prefiro mais o vinho, ok? Não tem muito uma tradução assim ao pé da letra, mas é como se você dissesse isso. Entre vinho e cerveja, eu prefiro o vinho, tá? Um exemplo parecido. Olha só. I chose her over you. I chose her over you. Então, entre você e ela, eu escolhi ela. É como se você colocasse uma pessoa num patamar mais alto, né? Sobre a pessoa ali, sobre a outra pessoa, em uma lista de preferências, entendeu? Olha só. Mariah chose her best friend over her boyfriend. Olha só essa frase. Que bafão, né? Mariah chose her best friend over her boyfriend. Então, entre o melhor amigo dela e o namorado dela, é, ela escolheu o melhor amigo. A próxima maneira de usar o over é quando você estiver se referindo à duração de alguma ação, ou seja, o período de tempo desde o começo e o fim dessa ação, tá? De um evento, digamos. Então, por exemplo, I gained two kilos, or two pounds, over the last two months. Então, I gained two pounds over the last two months. Então, eu ganhei dois quilos, ou duas libras, né? Durante os últimos dois meses. Ao longo dos últimos dois meses, ok? Então, aqui tem a ver com duração. Você pode usar o over nesse sentido também. Mais um exemplo. Então, meus primos normalmente ficam com a gente, eles permanecem conosco durante o verão. Pegaram? Ele serviu as forças armadas durante a guerra. Beleza? Over também pode ser durante. E você também pode usar a palavra over para se referir a um tópico, né? A um assunto. O que eu estou dizendo com isso? Bom, vamos olhar algumas frases que você vai entender. They were arguing over petty things. They were arguing over petty, ou small things. Então, eles estavam discutindo, né? Sobre ou com relação a coisas mesquinhas, coisas pequenas, insignificantes, né? Então, a discussão deles era sobre isso, né? Olha que coisa fútil, né? E ele aqui se parece muito com a preposição about, né? Que a gente está muito mais acostumado que significa sobre, né? Então, eles estavam discutindo sobre coisas insignificantes. Pegaram? Tópico, assunto, ok? Mais um. I can't believe you two are fighting over money, por exemplo. Então, I can't believe you two, ou seja, vocês dois, eu não consigo acreditar que vocês dois estão brigando sobre dinheiro, tá? Então, ou por dinheiro, certo? Eu não acredito que vocês estão brigando por dinheiro. I can't believe you two are fighting over money. Então, sobre ou por, né? No sentido de assunto, de tema, de tópico, ok? Mais uma pra vocês, olha só. There was a lot of discussion over who should get the job. There was a lot of discussion over who should get the job. Então, havia muita discussão sobre quem devia fazer, executar o trabalho. Ou até mesmo receber o trabalho, tá? Quem vai ficar com esse trabalho? Vamos discutir aqui. Ah, vai ficar com ele. Então, there was a lot of discussion. Sobre o quê? Over, ou about, who should get the job. Então, conseguiu entender? O over, pessoal, também pode significar do outro lado, né? Olha só, olha quantas traduções e significados para essa palavrinha, né? Aqui, ele se parece muito com o verbo across, né? E poderia, ou eles poderiam até serem substituídos, né? Por darem o mesmo sentido à frase. Por exemplo, To get there, you have to walk over the street. Então, to get there, you have to walk over the street. Ou poderia ser, to get there, you have to walk across the street. You have to walk across the street. Ou se você tirasse o walk across, só por curiosidade, poderia falar to cross, cruzar. Cross the street, tá? Mas voltamos aqui para o over. Então, de novo, to get there, you have to walk over the street. Walk over. Ou seja, atravessar a rua. Ir para o outro lado da rua. Pegaram? Mais uma. That bridge will take us over the river. Aquela mesma ponte que a gente mencionou no início do vídeo, né? Aquela ponte nos levará para o outro lado do rio. Então, that bridge will take us over the river. Pegaram? Bom, pessoal, seguindo, calma, o over também dá uma ideia de repetição. Repetidas vezes, ou até mesmo várias vezes. E normalmente, para isso, você usa a expressão over and over again. Já ouviram essa expressão antes? Over and over again. Certo? Ou até mesmo, às vezes, só over and over. E muitas das vezes, eles colocam o again também. Então, por exemplo, In order to memorize a text, you have to keep reading it over and over again. In order to memorize a text, you have to keep reading it over and over again. Então, para você memorizar, decorar um texto, você tem que ficar lendo várias vezes. Repetidas vezes. Over and over again. Pegaram? Olha só mais essa. I've told you over and over again that these news were fake. Ou seja, eu te disse várias vezes, repetidas vezes, que essas notícias eram falsas. I've told you over and over again that these news were fake. Ok? Mais uma. He always plays the same song over and over again. Então, ele sempre toca a mesma música várias vezes. Over and over again. Legal? Um outro uso para a palavra over é quando você quer dar ênfase. Simplesmente isso. Quer dar ênfase a uma frase. A palavra over aqui poderia até não existir. Mas é muito comum eles dizerem coisas como, por exemplo, come over here. Come over here. Eu poderia dizer come here. Mas é comum eles dizerem come over here. Hey, come over here. Venha até aqui. Para dar ênfase. Não só venha aqui, mas venha até aqui. Ok? My house is over there. Is over there. Então, a minha casa está logo ali. Está bem ali. Ok? Uma frase muito comum. Uma pergunta muito comum. What are you doing over here? What are you doing over here? What are you doing over here? Ou seja, o que você está fazendo aqui? Você podia tirar o over. What are you doing here? What are you doing here? Beleza? Outra. I'll be right over there. I'll be right over there. Ou seja, eu estarei logo aí. Já, já eu estarei aí. Ok? Thanks for coming over tonight. Thanks for coming over tonight. Ou seja, obrigado por terem vindo aqui até a minha casa. Obrigado por terem vindo hoje à noite à minha casa. Ok? Então, thanks for coming tonight. Só. Poderia falar sem o over, mas também poderia usar o over. Thanks for coming over tonight. Ok? É bem comum. Olha só, mais uma para fechar essa. I miss you. Can I come over? I miss you. Can I come over? Tá? Então, eu estou com saudade de você. Eu posso vir até você, no caso. Can I come over? Over to your house? É bem normal eles omitirem aqui o lugar. Ou seja, se você está dizendo eu posso vir, eu posso ir, no caso, né? É estranho que a gente só fala eu posso ir. Eu posso ir para a sua casa, mas é comum eles usarem o verbo come ao invés do verbo go. Tá? É muito comum, mas para eles faz todo sentido. Então, I miss you. Can I come over? Ou só, simplesmente, can I come? Tá? Já daria o sentido que você, ou que a pessoa quer passar. Beleza? Pois é, pessoal. Até aí, tudo bem? Eu não disse para vocês que o over tem vários significados e aplicabilidades? Bom, uma outra maneira de usar o over é quando ele dá a mesma ideia de through. Ok? Que pode significar através, pelo, ou pela, nos, nas. Por exemplo, I talked to him over the phone last week. I talked to him, ou I talked to him, né? Vamos colocar passado, porque a gente falou last week. Então, I talked to him over the phone last week. Então, eu conversei com ele pelo telefone semana passada. Tá? Então, é como se fosse I talked to him through the phone last week. Pegaram? No mesmo sentido. I usually see my friends over Skype. I usually see my friends, ou family, over Skype. Ou até mesmo over a Skype call. Over a Skype call. Então, eu normalmente vejo minha família, meus amigos, pelo Skype. Tá? Ou por uma chamada do Skype. Então, nós podemos usar o over. Beleza? Mais uma. We heard the news over the radio. We heard the news over the radio. Então, nós ouvimos as notícias pelo rádio. Ok? Ou through the radio. Através do rádio. Pelo rádio. No rádio. Beleza? Aqui, usamos o over para enfatizar a origem do veículo transmissor. Seja o telefone, a internet, o rádio, a TV, etc. Ok? Agora, em termos de localização, a palavra over também pode significar além. Tá? Por exemplo. He lives over those mountains. He lives over those mountains. Ou seja, ele mora além daquelas montanhas. Então, tem muito caminho pela frente ainda para chegar na casa dele. Porque ele mora além daquelas montanhas. Over those mountains. Ok? Uma música muito comum, você já deve ter ouvido. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Blue birds fly. Então, em algum lugar além do arco-íris, pássaros azuis voam. Uma música, por sinal, muito famosa, viu gente? Procurem aí. E o over, pessoal, também pode ter o mesmo sentido da palavra because. Que significa por quê ou por causa de. A gente está bem acostumado com essa palavra because, não é verdade? Pois é, pessoal, olha como esse over é safadinho. Olha quantos significados, né? Vamos dar uma olhada nesses próximos exemplos com o over nesse sentido do because. Olha só, eu poderia falar assim. You shouldn't cry over that. You shouldn't cry over that. Ou seja, você não deveria chorar por causa disso. Como também eu poderia trocar esse over por because. Ou seja, you shouldn't cry because of that. Because of that. Teria essa pequena alteração. Nós teríamos que adicionar também a preposição of depois de because. Mas enfim, mesmo sentido. You shouldn't cry over that. Ou, don't lose sleep over him. Don't lose sleep over him. Não perca o seu sono por causa dele. Ou, don't lose sleep because of him. Entenderam? Bom, pessoal, quando você usa o verbo to be, né? Antes da preposição, over, ele agora já dá um sentido de acabar, terminar, tá? Chegar ao fim. Só pelo simples fato de você colocar o verbo to be antes da palavra over. Olha só. E vocês estão bem acostumados com isso também, eu tenho certeza. Principalmente pra quem joga videogame. Então, olha só. The party is over. The party is over. A festa terminou. A festa acabou. Chegou ao fim. The discounts are over. The discounts are over. Então, não precisa você ir àquela loja porque os descontos acabaram. Terminado. Aqui, claro, eu usei o are, né? Porque é plural. Então, the party is over. The discounts are over. Mais uma, olha só. My summer vacation is over. Pé, unfortunately. Então, infelizmente, as minhas férias de verão se acabaram. Então, my summer vacation is over. Pegaram? Agora, algumas expressões fixas e bem interessantes também que eles usam com a palavra over, né? É um pouco complicado acharmos uma tradução literal pra elas, mas eu vou te passar o macete. Olha só. Se alguém diz, por exemplo, sleep over, sleep over, o que você entende com isso? Dormir acima, dormir sobre, o que seria isso? Bom, pessoal, sleep over nada mais é do que dormir no local que você estiver ou pretende estar, pretende passar a noite. Eles usam simplesmente sleep over. Por exemplo, no passado. I slept over my girlfriend's house yesterday. I slept over. Então, eu dormi na casa da minha namorada ontem. Ok? Então, sleep over é isso. Eu poderia dizer, por exemplo, assim, também uma pergunta. Então, só de dizer isso, sleep over, quer dizer, aqui, por exemplo, nessa frase, nessa pergunta, eu estou perguntando a ele se ele quer dormir, ou seja, na minha casa, tá? Você não precisa falar over my house. Subentende-se que é, ok? Como se também ele, ou eles, estivessem me convidando pra dormir na casa deles, né? Isso acontece mais, né, na nossa adolescência, né, quando somos crianças, né, gosta de dormir na casa do outro. Então, eles poderiam falar assim, hey, Saulo, do you wanna sleep over? Eu vou entender que é dormir na casa, onde eles estão, ou onde eles pretendem passar a noite. Entenderam? Uma outra expressão é, to have someone over. To have someone over. Quando você usa essa expressão, quer dizer que você vai receber, ou que você quer receber pessoas na sua casa, ok? Você não necessariamente precisa também usar a expressão em casa, na minha casa. Só de você dizer over, subentende-se que vai ser na sua casa. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, We're going to have some people over for dinner tonight. Então, nós iremos, nós vamos receber pessoas pro jantar hoje à noite. Ou seja, onde? Em casa mesmo, não precisa dizer. Então, have someone, ter alguém. Have people, have friends, have somebody. Ter alguém over é receber alguém em casa, ok? Mais um exemplo. I'm having friends over tomorrow. Então, amanhã eu não posso sair com você porque I'm having friends over tomorrow. Então, eu estarei, eu vou receber amigos na minha casa amanhã. Pegaram? Bom, pessoal, a expressão to invite or to ask someone over, né? Passa a ideia de convidar alguém até o local onde você está ou pretende estar. Por exemplo, I want to invite her over to my birthday party. I want to, I wanna, I want to invite her over to my birthday party. Então, aqui eu até disse pra onde eu quero convidá-la, né? Eu quero convidá-la pra minha festa de aniversário. Eu poderia também só dizer I want to invite her over. I will invite you over. Ou seja, eu vou te convidar pra vir à minha casa. Então, invite somebody over. Beleza? E é bem comum a gente ouvir também a expressão all over. Já ouviram isso? All over. Isso quer dizer por toda parte. Por exemplo, There are protests all over the place. Então, existem protestos, manifestações em toda parte, em todo lugar. Pegaram? Ou poderia só dizer all over. Se você quiser ser mais específico, você fala o lugar, né? The place. Por exemplo, Let's see what's happening all over the world. Let's see what's happening. Se liga a TV, né? All over the world. Ou seja, vamos ver o que está acontecendo por todo mundo, né? Por toda parte do mundo. Pegaram? Agora, pessoal, como bônus, eu vou passar pra vocês alguns phrasal verbs com a palavra over, né? O que é phrasal verb? É um verbo com uma preposição. Só que aqui nós vamos usar só a preposição over, claro, que é o tema aqui do nosso vídeo, né? Então, olha só, começando. Quando você fala start over, start over, significa recomeçar, começar de novo. Por exemplo, If you make a mistake, you have to start over. Então, se você fizer, se você errar, fizer um erro, você tem que recomeçar, começar de novo, ok? A expressão get over, get over, significa superar, superar, get over. Por exemplo, It took me a long time to get over my last relationship. It took me a long time to get over my last relationship. Então, me levou muito tempo pra eu me superar do meu último relacionamento. Entendeu? Então, get over é se superar, tá? Superar de alguma coisa. Mais uma com get over, olha só, poderia falar assim, We need to get over that problem. Então, we need to get over that problem. Então, nós precisamos nos recuperar ou superarmos ali daquele problema. Entenderam? Mais um phrasal verb com a palavra over. Olha só, run over, run over, correr over. Não, tem nada a ver com isso, tem a ver com atropelar, tá? Quando você diz run over é atropelar. Por exemplo, The truck ran over, aqui tá no passado, run, passado ran, run é presente, passado ran. The truck ran over the horse. The truck ran over the horse. Então, o caminhão atropelou o cavalo, tá? Ran over, atropelou. Run over, atropelar. Mais uma. Take over, take over, take over, significa dominar, assumir o controle. Então, por exemplo, They took over the company. They took over the company. Eles assumiram o controle, eles dominaram a companhia, beleza? Think over. Think over, significa pensar sobre. Ou até mesmo refletir, né? Refletir sobre alguma coisa. Então, por exemplo, They have to think over your request. They have to think over your request. Eles têm que refletir sobre o seu pedido, sobre a sua solicitação, tá? Então, think over, refletir, pensar, com mais cuidado, com mais atenção, né? Call over, call over, significa chamar ou até mesmo convocar, né? Então, olha só, acontece muito aí com os técnicos de futebol, né? The coach called over all the players on the list. The coach called over all the players on the list. Então, o técnico chamou, convocou todos os jogadores da lista. Legal? Pull over, pull, pull over, pull over. Não tem nada a ver com puxar, sobre, nada disso, ok? Pull over, nada mais é do que encostar. Encostar, esse é o carro ali na rua, né? Acontece muito aí nos Estados Unidos aí, o policial chega atrás com as luzinhas, vou te pedir pra encostar, você encosta, ele vem atrás, te dá aquela multa. Então, olha só, vou fazer uma frase com isso. The cop asked me to pull over. The cop, que estava atrás de mim, asked me to pull over. Então, o policial me pediu para encostar. Pull over, pessoal, é encostar, ok? Agora, você tem turn over, ou até mesmo flip over. Turn, ou flip, turn over, flip over, significa virar, tá? Então, olha só, the turtle flipped over, tá? Aqui, tá no passado, flipped, é um verbo regular. Então, the turtle, a tartaruga, flipped over on its back and got stuck. Coitada, né? Então, a tartaruga virou de costas e ficou presa, não conseguiu sair daquilo ali. It flipped over on its back and got stuck, ok? Agora, nós temos roll over. Roll over significa rolar. É quase ele ao pé da letra mesmo. He fell and started rolling over down the hill. Então, he fell and started rolling over down the hill. Olha que situação, olha que cena. Ele caiu e começou a rolar pra baixo do morro. Agora, nós temos a expressão move over. Move over, né? Significa mover-se, né? No sentido de dar espaço, né? Em algumas regiões, né? Nós dizemos até arredar. Arreda um pouquinho pra que eu possa sentar. Então, essa frase ficaria, por exemplo, Can you move over a little bit so I can sit? Can you move over a little bit so I can sit? Ou seja, você pode mover-se um pouquinho, me dar um pouquinho de espaço, arredar pra que eu possa sentar, ok? Agora, nós temos a expressão do over. Do over significa refazer, pessoal. Do over, fazer, sobre. Não, nada disso. Refazer. Ou seja, you have to do over your homework. You have to do it over. Ou you have to do your homework over. A gente pode mudar aqui a ordem também. Do over your homework or do your homework over. Você tem que refazer o seu dever de casa, ok? Agora, go over, go over, significa revisar alguma coisa. Então, por exemplo, I need to go over your report. I need to go over your report. Eu preciso revisar o seu relatório, tá? Agora, hand over, hand, mão, over, nada mais é do que entregar, tá? Hand over é entregar. You have to hand over your exams by 8 o'clock. Você tem que entregar seus exames até as 8 horas, ok? Tá bom, né? Tá bom se vocês querem mais? Não, acho que tá bom, né? Viram quantos significados e usos por essa palavrinha que parece tão inofensiva? Pois é, pessoal. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. E se elas surgirem de novo, é só assistir mais uma vez essa videoaula, ok? Ela estará aqui. E eu tenho certeza que ela vai te ajudar naquela prova de inglês, seja no cursinho, seja na faculdade, em algum processo seletivo, em exames internacionais, enfim. A ideia aqui não é de você decorar tudo hoje. Claro que isso não vai acontecer, mas vai tirar a sua dúvida, né? Porque eu sei como é ruim a gente ter uma dúvida e não ter aonde recorrer, né? E essa dúvida acaba nos perseguindo por anos e anos. Então, o vídeo estará aqui pra te auxiliar e fazer com que você compreenda todos os usos e aplicabilidades da palavra over em todos os contextos possíveis, né? Como sempre, estarei aqui fazendo vídeos completos pra que não haja nenhuma dúvida na cabeça do aluno. Não importa o quanto trabalho ou o tempo eu levo pra fazer isso, ok? Agora, com tudo isso em mãos, basta você ir colocando tudo isso em prática, né? Seja através de conversações, seja através do treinamento do seu listening, né? Toda vez que você escutar os grinhos usarem essa palavra, né? Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo e foi útil pra você, dê aquele soco no like, compartilhe com os amigos que também sempre tiveram essa dúvida e não deixem de se inscreverem no canal pra receber mais e mais vídeos como esse aqui, ok? Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.